Amor E eu quero viver esse amor com você Sermos dois em um Seu olhar me faz encontrar a paz Mas você será pra sempre Meu grande amor Nós dois Dois mundos no coração Vivendo de emoção Pra sempre Quero poder te abraçar Beijar, poder me entregar Amor Só quero amar Você Esse amor É maior do que o mar É maior do que o mar Enfim Meu mundo eu dou pra ti Oh Você Sempre Será Meu grande amor Forrazão Tropicália Amor Amor Só quero amar você Esse amor é maior do que o mar É maior do que o mar Enfim, nós somos dois em um Ninguém pode por fim No amor que está em mim Meu mundo entrega-te Amor, amor, amor Meu grande amor